Nossa, o bolo é tão lindo, eu amei as duas cores, tanto que eu já garanti os meus dois bolos para casa, o Onix e o Mármore. E por falar em casa, a cozinha é aquele lugar que reúne as melhores conversas. Reunir a família em volta da mesa é sempre muito bom, né? Por isso a gente convidou três chefes super renomados, a Luri, o Adip e o Ivan, para fazer um menu completo com óleos essenciais do terra. Nós vamos fazer essas receitas, aliás, vamos ver essas receitas. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Cozinha do Terra. Roda a VT! Olá, eu sou a Luri Toledo, especializada em gastronomia funcional há dois anos, desenvolvendo receitas com a do Terra, com os aromas naturais e tem muita dica para vocês lá no Instagram. E hoje eu estou aqui para participar de um menu muito especial, vai ter entrada, prato principal e sobremesa e eu vou ensinar vocês como colocar o aroma natural nos temperos e realçar o sabor e deixar aquele prato lindo e maravilhoso para você receber seus convidados em casa. E eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso tartar de atum, utilizando os aromas naturais e para acompanhar um creme de avocado e mais um chips de batata doce e mandioquinha. Eu piquei cebola roxa, então a gente vai adicionar a cebola roxa. Aqui eu piquei uma cebolete, você pode estar utilizando uma cebolinha bem picadinha. Vou colocar um pouquinho de suco de limão siciliano, aí vou temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino e o azeite. Eu estou utilizando um azeite de oliva extra virgem e eu vou colocar o nosso aroma natural no azeite. Então eu vou usar o aroma natural de tangerine e vou colocar duas gotinhas. Colocar no nosso tartar esse azeite aromatizado com tangerine. Vou reservar o nosso tartar na geladeira para a gente poder fazer o creme de avocado. Coloquei o nosso avocado no processador, aí vou temperar com um pouquinho de sal. Então aqui eu também vou utilizar duas gotinhas de cilantro. E aí... Um pouquinho de limão. E agora a gente vai processar. Agora a gente vai fazer um chips de mandioquinha, batata doce, você pode estar fazendo de batata, de cenoura. Para o nosso chips, eu fatiei a mandioquinha e aqui eu estou utilizando a batata doce roxa. Então aqui eu vou pincelar um pouquinho de azeite. Aí eu vou levar ao forno. E aí a gente vai fazer o sal para finalizar o nosso chips. E eu tirei o nosso chips. Aqui eu estou utilizando o sal rosa, vocês podem utilizar o sal da preferência de vocês. E aí no meu sal eu vou colocar duas gotinhas do aroma natural de zimbro. E aí eu vou mexer bem. E vou deixar o nosso sal dar uma secadinha. Agora vamos lá, vou finalizar e montar o nosso prato para vocês. Estou aqui com o meu tartar. Vou utilizar um arinho, mas vocês podem estar utilizando um ramecã. Ou pode servir só junto com o creme de avocado, que fica incrível. E aqui eu coloquei o nosso creme de avocado em uma bisnaga. Mas você pode montar junto com o tartar, tá? Só para brincar um pouquinho com a apresentação. E aí eu vou finalizar com rabanete, para trazer uma textura para o nosso prato. E aí eu vou utilizar alguns brotinhos, para a gente finalizar e trazer mais frescor ao nosso prato. E aqui eu tenho um azeite, que eu posso estar utilizando um cítrico, só para a gente finalizar o nosso prato. Está pronto o nosso tartar de atum com creme de avocado e o nosso chip de mandioquinha com batata doce. Olá, eu sou Ivan Santinho, sou chefe de cozinha da Lacura, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Eu vou fazer, então, um papilhote de camarão e pupunha na folha de bananeira com vinagrete de banana. A gente pode usar a da família da Enicônia, que são os bicos de papagaio que a gente tem no jardim de casa da avó. E o único truque que a gente tem que fazer, para ela ficar maleável assim, não quebrar, a gente pega a folha de bananeira, tira a parte central dela e aí a gente vai passar na chama do fogão. Esse aqui é um fogão elétrico, mas eu fiz num fogão a gás, porque eu precisei da chama. A gente passa a folha de bananeira assim e ela vai ganhar essa flexibilidade. A gente pode dobrar ela sem que ela quebre e aí a gente consegue embrulhar e fazer nosso papilhote. Eu vou começar aromatizando a manteiga. Aqui é uma manteiga integral, sem sal. E a gente colocou ela um pouquinho para fora da geladeira, para ela que a gente possa ir trabalhar. Então eu vou colocar aqui pimenta vermelha, dedo de moça. Eu tirei as sementes para não ficar tão picante, para a gente ter só o sabor dela. Vamos cortar fininho. Essa aqui é uma pimenta, para quem está acompanhando a gente, é mais do norte, de Minas Gerais para cima. Ela é bem fácil de encontrar. E é uma pimenta que não tem nada de picância, ela só tem um aroma muito bom, muito doce, bem frutado. Vou picar pequenininho, igual a pimenta de moça. E aí a gente vai colocar também um pouquinho de talo de coentro, para aproveitar os talos dele. Ele tem um aroma bem potente, como as folhas. E tem uma crocânciazinha legal, que vai ficar bacana na nossa manteiga. E aqui eu vou colocar também um pouquinho de alho batido. É só um dente de alho bem batidinho. Agora para a nossa manteiga ficar bem rica e bem potente de sabor e aroma, a gente vai colocar os aromas naturais da Doterra. Eu escolhi para essa receita laranja selvagem. Vou colocar duas gotinhas. Aqui é mandarina verde, mais duas gotinhas. E vou usar também limão siciliano, mais duas gotinhas. Aí aqui para dar um verdinho nessa manteiga, eu vou colocar um pouquinho de cebolete, que é cebolinha francesa. Quem não tiver, pode usar cebolinha normal mesmo. Agora eu vou cortar a nossa pupunha em rodelas mais ou menos meio centímetro. Esse é um camarão rosa, já limpo. Um grande, novamente, que a gente pode substituir por peixe, por outro fruto do mar ou só por legume. Daí a gente vai pegar a nossa folha de bananeira, que está como um papel. Ela tem um lado mais liso e um lado com mais textura da folha mesmo. A gente vai colocar esse lado mais liso para cima. E primeiro a gente vai colocar só os camarões. Aí aqui a gente vai colocar um pouquinho de sal. E vou colocar agora aqui um pouquinho da manteiga. E agora aqui em cima da manteiga, vou colocar as rodelinhas de cupunha. Então a gente colocou a folha com a parte lisa para cima. A gente colocou direto na folha os camarões, expostos um do ladinho do outro. Por cima a gente colocou a nossa manteiga aromatizada com os aromas naturais. Aí a gente colocou a cupunha e agora aqui não tem muito segredo. A gente vai dobrar como se fosse uma carteira mesmo. Então a gente faz uma primeira dobra. Depois uma segunda dobra. É importante que a parte de cima fique bem maior do que a de baixo, para poder fechar bem aqui. E aí a gente dobra aqui assim. Como se fosse um embrulho de presente mesmo. E aí a gente vai virar de ponta cabeça. E o próprio peso dele já vai segurar o nosso pacotinho fechado. Agora a gente já pode colocar o nosso embrulhinho no forno, enquanto a gente faz rapidamente o vinagrete de banana. Essa não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de cozinhar com os aromas naturais da Doterra. Para quem não me conhece, eu fui o chefe responsável pelo último Galadinha. E foi uma ocasião muito legal que a gente cozinhou todo o menu com a linha de aromas naturais, que é uma linha que cresceu muito. Esse ano eu estou aqui de novo para a gente fazer novas receitas. Agora para o nosso vinagrete de banana, a gente vai usar a banana da terra, mas pode ser uma banana da sua preferência. Agora a gente está com a nossa banana cortada. Bem cortadinha, em cubinhos de mais ou menos meio centímetro cada um. Então aqui eu vou usar um pouquinho de aroma natural de cúrcuma. Vou colocar três gotinhas. E vou colocar também uma gotinha de pimenta preta. E aí de temperinho que a gente vai usar, além dos aromas naturais, eu vou colocar um pouquinho de cebola roxa. Vou colocar um pouquinho de folha de coentro. E aí para dar uma corzinha no nosso tartar, eu vou usar também, de novo, a dedo de moça, sem a semente, para não ter picância. Eu quero só o aroma e o sabor dela aqui. E vou colocar também um pouquinho de cebolete, que é a cebolinha francesa que a gente usou também na manteiga. Aí para finalizar o nosso tartar, para temperar ele, a gente vai usar o óleo aromatizado, com os aromas naturais de cúrcuma e pimenta. Vou colocar uma colher bem cheia. Um pouquinho de sal. E aí para trazer uma acidez, eu vou usar meio limão ciliano. E aqui a gente tem nosso vinagrete de banana da terra, que vai guarnecer o nosso camarão. E vamos colocar aqui do lado o nosso papilhote. Para finalizar, vou colocar uns brotinhos frescos aqui em cima do tartar. Espero que gostem. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada no camarão. Olá, meu nome é Edip Neto, sou chefe de cozinha especializado na criação e desenvolvimento de receitas para eventos. Então eu vou ensinar para vocês como fazer a sobremesa que a gente criou para a convenção da Duterra desse ano. A gente vai fazer um pudim de tapioca com coco. Além disso, a gente vai fazer uma farofa de massa podre, aromatizada com aroma natural Angard, que é esse aqui de especiarias. E além disso, a gente vai também fazer um sorbet de manga, aromatizado com aroma natural ginger. Para começar, então, a gente tem que picar a manga, bem picadinho, porque ela vai ser a base do nosso sorbet. Então depois de picada a manga, a gente vai levar ela para o freezer e é isso que vai dar a nossa base. Agora então, a gente vai passar para a produção do pudim de tapioca. O pudim de tapioca a gente vai fazer com aquela tapioca mais grossa, não aquela tapioca que a gente faz tapioca para comer. É uma tapioca mais grossa, porque ela é em grãos. Ela está aqui. É uma tapioca que vocês vão ver, é diferente dessas que a gente faz na frigideira. A gente vai colocar a mesma porção de tapioca, leite de coco e leite. Então tem aqui já separado, tapioca, leite de coco e leite. A gente vai ralar um pouco de coco fresco, que a gente tem aqui. Já pode ralar direto. Então agora eu vou pôr o açúcar da receita. E agora a gente só mistura. Então aqui eu tenho já a forminha de pudim, pequenininha, em porção individual. Vou colocar na forminha o pudim. Então terminar de encher. E o bom dessa receita é que ela tem que ficar só meia hora na geladeira, enquanto a tapioca hidrata o pudim. Ano passado já estive com o pessoal da Duterra, desenvolvendo o menu do jantar de gala da convenção. E esse ano a gente vai estar junto. Vou ensinar agora então como fazer a massa podre, que vai virar a nossa farofa. A gente vai juntar farinha. Eu peguei a castanha do Pará e dei uma triturada. Então a gente vai juntar farinha de castanha do Pará também. Açúcar. E manteiga. Agora com a mão mesmo, a gente vai misturar toda essa farinha com a manteiga, porque essa vai ser a nossa massa. O importante é misturar com os dedos, fazendo com que a farinha seja envolta por toda a massa. E agora a gente chegou numa consistência de massa podre, tá vendo? Numa assadeira, a gente vai abrir essa massa pra ela assar e depois virar nossa farofa. Então com a mão mesmo, eu vou pôr a massa aqui na assadeira e vou apertar com a mão. Mais ou menos assim. Aí a gente leva pro forno pré-aquecido de 180 graus por meia horinha. Agora a gente vai aromatizar o açúcar. Então nesse caso, a gente vai usar o aroma natural, o angarte, que é o de especiarias. Vou colocar uma gotinha só nesse açúcar aqui. Uma gota é o suficiente. E aí com o garfo, a gente vai misturar isso aqui. Vocês vão ver que o aroma natural, ele vai aos poucos, virando pequenos pedacinhos e incorporando no açúcar. Então agora já passou meia hora da nossa massa no forno, a gente vai tirar pra fazer a farol. Ela fica assim, dourada, como se fosse uma bolacha mesmo. Bem douradinha. E aí a partir disso, a gente vai pegar essa bolacha e esfarelar. Pode ser com um garfo, ou se já tiver mais frio com a mão. Vai fazer uma farofinha com essa bolacha. Aí a gente mistura o açúcar aromatizado, que é o que vai aromatizar a farofa, que vai por baixo do sorbê de manga, que também a gente vai aromatizar. O pudim também já tá prontinho, já vou virar num prato. Pra gente começar a montar. Já aqui. Vou já colocar a farofa do lado. Então agora pra finalizar, o sorbê de manga. Vou tirar a manga do freezer. Ela já tá bem congelada. Vou colocar um mixer. Que a gente tem aqui, pra fazer o sorbê. O ideal é bater no pulsar. Se bater muito rápido, ela já vai descongelar e vai derreter. E não vai dar a consistência do sorbê. Se você olhar aqui, ele já tá na consistência. Vou pegar uma colher aqui. Pra mostrar a consistência de sorbê. Tá vendo? Então agora a gente vai aromatizar com o aroma natural ginger, que é de gengibre. Só uma gotinha é suficiente pra aromatizar esse tanto de manga. Uma gota. A gente bate mais um pouquinho. Agora a gente faz uma quenelle com a colher. Coloca em cima da farofa. E pra finalizar, eu tenho uns cocos tostadinhos aqui. Umas lasquinhas de coco. E aí a gente coloca pra decorar. O pudim de tapioca. Essa é a nossa sobremesa da convenção desse ano, da Duterra. Um pudim de tapioca com coco. Com farofa aromatizada com especiarias, com aromas naturais de especiarias. E sorbê de manga aromatizado com aroma natural de gengibre. Essas foram as receitas que a gente criou pra convenção da Duterra de 2020. Como vocês podem ver, a gente usou vários aromas naturais. Esses são os nossos pratos. A gente espera que tenha inspirado vocês a usar cada vez mais essa linha de aroma natural que só cresce. E agora nós vamos voltar pro estúdio, que a gente tem uma surpresa junto com a Bárbara Borde pra vocês. Vamos lá? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti